. 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 É porque eu disse que era da água sua de 5 abobas, vocês disseram que eu tava mentindo, a água sua de 5 abobas. Agora ele tava por isso de fora, eu vi, então ela escondiu. O ganchão dá-lhe enganchar no pau. Eita filha! O que eu vi lá foi por isso. Não, não é isso nem. Não, ela tava aqui assim no rabo, então agora eu vi. O que eu vi foi perto do ano. O que eu vi foi perto do ano. O que eu vi foi pra cá na porta. Ah, abri pra nós ver o que é isso, eu digo que é um porco, o que vocês disseram? Que ela engoliu a porta. Que ela engoliu a porta. O que eu vi foi pra cá na porta. Eu digo que é a boquinha que ela saiu pra cá. Tá vendo, baixinho, tu vai comer aí de embeira, mas eu gosto. Aquele outro, tá amarrado. E ela também. E tu também, pegou a completa. Vai morar em beira de açúcar. Eu tô indo pra tudo aqui. Eu tô indo pra tudo aqui. Eu tô indo pra tudo aqui. Olha as vizinhas que tem que passar lá pro lado do barulho. Não, isso aí eu toquei o negócio. Tá ali na estrada já era correndo. Hoje quando eu vi a minha festa. É isso aí, ó. Não, não, se eu ainda botei na frente com a porra. Ela vinha todos os quatro lá. Olha lá. Agora vamos cortar a barriga dela e vai filmar. Os homens cortando a barriga e tirando o que ela comeu. Vamos ver. Atenção, ó. Vamos falando aí, gente. O veterinário de cobra. Abre na cobra. A boca tava dentro dela. E o couro da bicha é tudo, né? Olha aí que carne bonita, só. Que carne bonita. Eu acho que essa carne é bonita. Olha o que é, ó. Mateiro, cara. Eu não disse que era mateiro? É bem o... É bem o... Eu falei. É bem o que tinha... Pois é, ele foi beber água. Mas é mateiro? O que é? Nada. É capivara, não? É. Deve ser capivara. Se não for bode, outro é uma capivara. Se não for bode, outro é uma capivara. Não, é... Se não for mateiro, fica capivara. Se é uma capivara. Se der, tá uma... Se der, tá uma... Se der, tá uma... Se der, tá uma... A frente tá pra ali, né? Tá. É que ele engole é diferente. É. A frente tá aí, hein? É porque eu tô achando que é uma capivara. Pelo... Pelo... Pelo do bicho aí. Abaixem tu raça aí. Porque ele fica com a pavonca no bicho, é? Bota um alto. Não, tá... Tá parecendo ele, não. Hã? Tá parecendo ele, não. Tá parecendo ele, não. Só a mão fazendo o parque. Tá goida essa filha hoje. Só que comer mais leitão. Essa daí já saiu do rabo. Uma vez depois, vamos. Vamos lá tomar no rabo dele. Quer ver se eles vão processar. Só para um bicho que tá acabando nesse cabelo. É, uma capivarona. É, uma capivarona. Ainda daí não aproveita ela aqui, né? Aqui, ó. Tá bem, ó. Tá bem, ó. Mas aonde essa bicha pegou essa capivara? Vai ver esse gatão, que aí tem uma. Aí. Rapaz, e a bicha vai certinha, hein? Aí. É. 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 Ex-encado你就vó ti, cis do inden specifically. Deixar. É. Me dá. oē. Deixar.